VASIL É FACAR Vais, vais, vais 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 Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo Olha a cara, tá danada O que você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vou deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vai deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vai deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vai deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vai deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vai deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vai deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vai deixar sua bunda aqui O que você quer ser agressivo, vai deixar sua bunda aqui Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E esse é o DJ do vale, novinha vai a loucura quando ele aperta o play Tu chacoalha nessa bunda, ela bate, bate, bate Bate, bate, bate a bunda, ela bate, 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 bate Ela pede que bate no bota, bota e pau na chota Ela pede que bate no bate Rebola gostoso chacoalhando essa bunda Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Sei muito bem dessa mina, ó, festa nós já conhece Sei muito bem dessa mina, ó, festa nós já conhece Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela foda, ela foda Ela foda, ela foda, ela foda A CIDADE NO BRASIL 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 A PURF A PURF A Agora a festa vai começar O nosso que tiver aqui Fica à vontade, tá? A sua nação tá liberada Liga a vontade, piranha Se derrete, querida Beijo, tchuca Tchau, 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 tchuca 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 Tchuca